Fala galera, beleza aí com vocês? Espero que sim, hein? E hoje estamos aqui no Playground pra brincar muito e se divertir muito, hein? Mas antes, ó, já capricha naquele like, verifica aí se é inscrito no nosso canal, porque se não for, inscreva-se agora e curte aí o nosso vídeo, hein? Valeu! Agora nós vamos brincar de cobra-cega, eu vou vendar meus olhos e eles vão ter que fugir de mim. Vamos ver se essa brincadeira vai dar certo, porque aqui, ó, tem obstáculos pra caramba, hein? Cobra-cega! 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 Cobra-cega, vamos lá, eu vencei a cobra-cega, hein? Vocês vão ter que fugir de mim, hein? Isso, cara, gente! Cora! 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 Vamos pegar seu gostoso, senhoras e senhora. Mas é muito difícil. Gente, a cobra tá procurando vocês, gente! Meu Deus! Cuidado, cuidado, gente! Cuidado, cuidado! Cuidado, Cecília! Meu Deus, a cobra-cega caiu! Coitada dessa cobra! Olha, pelos gritos vai ser fácil! Gente, aí a cobra não vai chegar, né? Aí a brincadeira vai até amanhã. O que que tu vai fazer com isso, Tarlene? Eu vou esconder, você vai vigiar o Pedro pra ele não ver. Hum, onde que eu escondo? Ô, Pedro, a Tarlene escondeu o brinquedo da Cecília, é pra tu achar. Calma aí, calma aí, filho. Vem aqui, ó. Onde tu vai esconder, Tarlene? Eu vou esconder aqui. Vai lá, filho, pra procurar o brinquedo da Cecília. Aqui tem uma fria. Não, não tá aí. Tá frio. Cadê? Cadê? Tá frio. Vamos lá, vamos lá, filho. Tá frio! Tá frio! Procura, filho. Vai, vai. Tá frio! Ó, tá esquentando. Tá esquentando! Tá esquentando! Tá esquentando! Achou! Cuidado, Chaco! Ah, não cobrou essa cena, mamãe! Cecília, cuidado, Cecília! Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. As crianças estão muito preocupadas com a cobra, olha lá. Pegou o Pedro! Pegou o Pedro! Pode ir. Onde será que tá a brinqueda, hein? Vocês dois são um time. Ah, então é um time. Achei! Achei! Vai lá, choro! Agora vou pegar o outro. Ah, essa carraquinha aqui é do Pedro, hein? Vou pegar o outro e vou pegar o outro para a Cecília. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Oi, amor. O que é isso?